E o sol é salvo, não se usa Aquele estado que encheu a dor do seu solo E aí, o sol é salvo Quem não me abraça a porta E diz mais uma vez que já estamos De sangue, de luz Deus, não sou próprio, eu não quero Não quero, eu não sou Mas eis de paz, não quis acertar O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi escondido é o que se escondeu E o que foi escondido é o que se escondeu O que foi escondido é o que se escondeu E o sol é o que se escondeu E o sol é o que se escondeu O que acontecia? Está acontecendo quieto, poxa! Uh, é a senhora Na janela e no que pra dar Nada é fácil de entender Tome agora Uh, uh, uh É só o vento agora Estou com medo De um pesadelo Só vou voltar Depois a estreia Meu filho Vai ter Quem é o mais bonito É preciso amar 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 Obrigado.